Um homem de 46 anos foi morto com tiros na cabeça, olha. O crime aconteceu na madrugada dessa terça-feira, na rua Alfredo Gomes da Silva. Isso foi no bairro Jardim Pérola, em Governo do Valdásio. Gente, pensa numa cidade que mata, meu Deus. Ô Miguel, o Miguel tá chegando aqui com a informação. É, o crime foi no Jardim Pérola, né Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. De acordo com a polícia militar, a vítima é José Luciano, do nascimento, de 46 anos. O crime, como bem dito, foi registrado no bairro Jardim Pérola, na madrugada dessa terça-feira. A polícia militar fazia patrulhamento quando recebeu informações sobre o fato. Algumas testemunhas contaram que ouviram vários disparos de arma de fogo, mas não escutaram barulho de nenhum veículo. Rapidamente, a equipe foi para o local e encontrou a vítima no meio da rua. A área foi isolada para os trabalhos periciais e a perícia constatou várias perfurações na região da cabeça e também em outras partes do corpo. Ainda no local, foram recolhidas várias cápsulas deflagradas. Após as ações da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. Agora, a polícia militar trabalha para descobrir qual foi a motivação para este crime e a autoria também. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o Nico, a vítima possuía várias passagens criminais. Eu volto com você. É, e aí a gente vai sempre trazendo essa informação de acordo com o que passa a polícia, né, Miguel? Ah, tem envolvimento, tem passagem criminal, tem isso, aquilo outro, mas no final das contas, a gente tem que tratar como homicídio, né, como um mal social, gente. É um derramamento de sangue desenfreado aqui na nossa região, sobretudo em governador Vladares. É impressionante, é impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante.